Oi, galerinha! Hoje nós vamos ver o capítulo 3, lá na página 30, que fala sobre localização com coordenadas. Então, nós já vimos a malha quadriculada e agora nós vamos entender um pouquinho como se localizar quando há coordenadas, por exemplo, quando há letras e números. Eu acho que alguém que já deve ter jogado Batalha Naval, se não jogou, nós vamos jogar na nossa aula online, fiquem tranquilos. Vamos ter esse momento de jogo para vocês verem como que funciona a localização com coordenadas na prática, com um jogo bem bacana, que é bem conhecido de muitas pessoas, que é a Batalha Naval. Então, nós temos aqui, região na malha quadriculada. Vamos ver? Amanda, Beatriz e Camila estão brincando de caça ao baú de doces. Observe o que cada uma diz sobre a localização do baú no mapa. Então, elas têm um mapinha aí e vamos ver o que cada uma está dizendo sobre a localização desse baú no mapa aí que está mostrando no livro. Vamos lá? O baú de doces, vou abaixar um pouquinho aqui, que ainda falando é a Beatriz. O baú de doces está em D3. Então, nós temos as linhas de baixo, as linhas de baixo, que são as linhas, na verdade, essas são as linhas que mostram qual é a coluna, tá? Qual é a coluna de que eles estão falando. Por exemplo, se ela falou da D, então a gente vai na coluna D. Essa é a coluna da A, essa é a da B, C e D. Então, ela falou que está na coluna D, então a gente achou a coluna. A coluna é essa daqui. Só que cada quadradinho dessa coluna tem um número. Esse quadradinho aqui é o quadradinho de número 1, aqui ó, está bem do lado aqui ó, 1. quadradinho 1. Esse aqui é o quadradinho 2, está ali do lado o número 2, ó. Esse quadradinho aqui é o de número 3, está bem aqui, ó, número 3. Esse quadradinho aqui é o de número 4 e esse quadradinho aqui é o de número 5. Então, as letras em baixo representam a coluna. Coluna A, coluna B, coluna C. Coluna é a parte em pé, tá? É a parte vertical. Coluna C, coluna D e coluna E. Aí a Beatriz falou que o baú está na D, na coluna D. Então, não está nessa, nem nessa, nem nessa. Está nessa, ó, coluna D. Ela falou que está na D. Então, está nessa coluna aqui. 3. Eu tenho que achar o quadradinho de número 3. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Então, na D3, ela falou que o baú está aqui. Está certo? Olha o baú aqui. Tá, então está na D3. Vamos ver as outras? A Amanda falou que não. O baú está na C3. Vamos achar a coluna C? A, B, C. Então, essa é a coluna aqui. Agora vamos achar o quadradinho. Quadradinho 1, quadradinho 2, quadradinho 3. O baú está aqui na C3, pessoal? Não, o baú não está nesse quadradinho, não. Então, Amanda, coen, 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 você está errada. Vamos ver a Camila. A Camila falou, nada disso. O baú está na D2. Vamos achar o D. Já vimos que a coluna do D está aqui, ó. Tem a letra D. E no quadradinho 2? 1, 2. Está aqui, gente? Está aqui o baú? Não, então não está aí, não. Qual delas está correta? Foi a Beatriz. Essa aqui, de rosinha. Que falou que o baú está na D3, ó. D, coluna D. No quadradinho 1, 2, 3. Aí ele aqui, ó. Então, a Beatriz é a que está correta. Tá bem? Nesse quadradinho verde está escrito o seguinte. Para descrever a posição de lugares ou objetos com mais precisão, sendo mais exato, você pode usar uma malha quadriculada e nomear as linhas e as colunas para indicar as coordenadas do local que pretende descrever. Por exemplo, a gangorra está nas coordenadas A, que é a coluna A, na linha 4. Vamos ver lá? Coluna A. Aqui, ó. Essa é a primeira coluna. Na linha 4. 1, 2, 3, 4. Ah, gangorra aí. Está certinho. Isso mesmo. A gangorra está na A, 4. A, 4. Coluna A, linha 4. Está bem? Vamos às atividades. Número 1. Observe novamente o mapa que as meninas estão segurando e escreva as coordenadas das imagens abaixo. Onde que está o escorrega e onde que está a árvore? Vamos ver primeiro o escorrega? Vamos lá. O escorrega está bem aqui em cima, ó. Aquele aqui. Opa! Localizei o escorrega. Qual é a coluna que está o escorrega? Essa coluna toda é a do escorrega. Qual é a coluna dele? A gente olha lá embaixo. Coluna da letra E. Aqui, ó. Letra E. E ou E. Qual é a linha? A gente olha a linha. Linha 5. Então fica E5. No escorrega. E a árvore, pessoal? Onde que está a árvore nesse mapa aí? Isso aqui. Qual é a coluna que está essa árvore? Isso acertou quem falou B. Coluna B. E a linha? Isso mesmo! Linha 2. Aqui o 2 aqui do lado. Então é B2. Então a árvore está no B2. Está bem? A página 31 vocês farão alunos, sozinhos. A tia Lia vai explicar. Número 2. Observe os objetos desenhados na malha quadriculada e faça o que se pede. A B2 indica a localização do? Você vai olhar. Cadê a coluna B? B está aqui. E o quadradinho? 1, 2. B2, não é? Coluna B. Está na linha do B. B. E tá é o quadradinho 2. Aí está perguntando. B2 indica a localização do? O que é isso aqui? Patinho. Pois partimos do B. Partimos da coluna B. E contamos dois quadradinhos para cima. 1, 2. Aí chegamos no B2. No patinho. Agora os outros vocês vão fazer sozinhos. Letra B. A6 indica a localização do? Tanananã. Pois partimos do A, que fica aqui embaixo. Partimos da coluna A. Contamos, tanananã, quadradinhos acima e vimos o que tem lá. Letra C. Tanananã é a localização da folha. A folha está bem aqui. Eu quero saber qual é a coluna e qual é a linha da folha. Coluna é sempre a parte que está em pé. Linha é a parte que está deitada. E D, tanananã, é a localização do lápis. Na E está falando desenhe uma bola no F3. F é a coluna. Coluna 3 é a linha. Número 3. Pinte em cada malha os quadradinhos que tem a localização indicada nos quadros. Então você vai pintar em cada malha os quadradinhos que tem a localização indicada nos quadros. Por exemplo, C2, você vai achar onde está a coluna C e o segundo quadradinho. Aí você vai pintar. Você vai pintar todos esses quadradinhos na malha quadriculada da letra A. Na letra B, você vai pintar o C2, o D1, E1, F2, F3, E4, D5, C6, C7, D8, E8, F7. Tá bem? Boomerang. Observe o mapa na abertura da unidade e escreva o elemento que está localizado em B2. Lá na abertura da unidade, lá naquele mapa lá atrás. Você vai olhar o que está no B2 e vai escrever aqui. Outra. Quais são as coordenadas do escorregador laranja? Como assim coordenada, tia Lia? Qual é a coluna e qual é a linha que está o escorregador laranja lá na abertura da unidade, naquele mapa. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como se localizar. E se preparem para a nossa batalha naval no jogo online. Um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.